Vem se review agora! Cadê o face review? Isso é scan! Cadê a face, mano? Cadê o face review? Cadê o face review? Reginaldo, mostra sua cara de safado! Meu irmão! Não! Hoje chegou o dia! Mas antes... A meta, mano! Dois likes! Vai logo! Exatamente! Esse sou eu, mano! O quê? Você achou que aquela print lá na live era zoeira? Não era eu! Achou que eu tava brincando? É, mano! Acho errado! Eu finjo que não percebo Mas tudo está sendo observado O esperto se faz de bobo Pra ver até onde o burro se faz de inteligente Salve, salve, moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo E sejam bem-vindos a mais um vídeo É um vídeo diferente, né? Que, infelizmente pra mim Mas, felizmente pra alguns É o famoso e tão esperado vídeo do face review, cara Meu Deus, galera É, infelizmente pra mim Porque eu ainda não tô preparado Mas, mesmo assim Eu ainda vou gravar Porque eu prometi pra vocês Que quando chegar essa plaquinha Quando eu bater esses 100 mil inscritos E até o tão esperado Foi esse review, né, mano? Pois é Tá surpreso, meu amigo? Tá surpreso? Que não é um Among Us com cartola dupla, mano? Não é? Pois é, né? O que você esperava? Você esperava que também ia ser um careca do Roblox aí? Um bacon careca, mano? Caralho Mano, eu só acho, galera Que a coisa que eu menos uso aqui é careca, mano Eu sei que eu tenho um pouquinho de cabelo, assim Só um pouquinho mesmo, tá ligado? Mas é só um pouquinho Mas eu não sou careca, não Será que é peruca, mano? Mas, enfim, galera, mano O vídeo aí tão esperado Tão aclamado Eu quero muito agradecer a todo mundo Que se inscreveu no canal, mano Vocês são incríveis, mano Mano, todo mundo que assistiu Todo mundo que deixou o like Todo mundo que comentou, mano Todo mundo que hypou, velho Mano, vocês são muito especiais pra mim, gente Nunca pensei que eu seria, tipo Pô, mano Eu teria alguma galera pra me acompanhar, cara Eu sempre... Não sei, mano Sempre quando eu era criança Meu sonho era ser um youtuber, velho Sei lá, mano Quando eu era criança Eu acompanhava canais de Minecraft, assim Eu sempre quis, sei lá Acompanhar eles, assim Tive que ser amigo deles, assim Sempre quis ser um youtuber Pra gravar os vídeos, sabe? E aqui estou eu, mano Fazendo o que eu gosto, tá ligado? De jogar E ao mesmo tempo Criar conteúdo em cima disso Pra outras pessoas assistirem, mano Isso me deixa muito feliz, galera Então, de coração mesmo Muito obrigado aí pra todo mundo De verdade Vocês estão no meu coração aqui, ó Tá no peito aqui Esquerda Beleza Pra ter certeza, né? De verdade, galera Eu não sei, mano O que eu seria daqui pra frente Sem ser o que eu sou hoje, tá ligado? Tipo, sem ser o youtuber A não ser, mano Não Ah não, cara Ah não Mas é isso, galera Repetindo o que eu disse, mano De coração mesmo Isso pra mim é mais do que um sonho, tá ligado? É um sonho realizado A meta que alcançamos, cara É muito importante pra mim, cara De verdade De coração mesmo Eu não sei o que dizer, galera Esse vídeo é sem roteiro, mano Eu não tô preparado Mas Eu espero que Deixem vocês felizes, né? Assim como vocês me deixaram feliz Por tudo Por tudo Mas é isso Eu não sei o que dizer, galera Falando em sonho, galera Eu tenho um recado pra vocês Se vocês têm um sonho, mano Apenas corram atrás, tá ligado? Dedique-se no máximo Porque ele não é realizado De sorte Ou Por isso Por, mano Por qualquer coisa, tá ligado? Ele é realizado com você Trabalhando duro Com você se esforçando naquilo Se você tem um sonho De ser youtuber Que nem eu, mano Faça os seus vídeos, cara Só comece Eu sei que não é começando Que você já vai bombar Eu sei que não é começando Que você Sabe? Vai ainda continuar Eu sei que tem que ter Alguns conhecimentos Sabe? Algumas estratégias certas Mas só por você começar Você já vai Sabe? Ter um conhecimento Assim de como começar Entendeu? Vou dar um exemplo Pra vocês, galera Mano, antigamente, gente Eu tinha um canal, mano Um canal de Minecraft Sky Wars, mano E os vídeos eram péssimos Eram horrorosos, mano Até porque, mano Tipo, literalmente Eu gravava com o microfone Da webcam, mano E eu não mostrava a webcam Tirando o fato Que eu gravava Num PC da Positivo Que aquilo era negativo, meu amigo O FPS lá Um 20 no máximo Gravando Mas o que era um sonho Assim que eu ia estar seguindo Era, mano Tendo que depois Eu tive que trabalhar Pra comprar um computador novo Que é esse Que atualmente eu tô usando Tá ligado? E, mano A hora que era pior Que se ele deu Onde é que eu trabalhava Eu tinha 15 anos, mano 15 anos E aí eu comprei meu PC Que é uma GTX 1650 Pra quem não sabe Os nerdola aí, tá ligado? Que eu gosto pra gravar o vídeo Tem uma GTX 1650 1.3 E 16 de RAM, mano E até hoje tá aí, mano Me ajudando a gravar os vídeos Aí pra vocês E é nóis, pô Né, não? Desculpa, eu tô maluco Mano, coitado do meu i3, cara Toda vez que eu falo dele A gente Chegam uns Uns nerdola aí Uns técnicos Chique, chique, Bahia Vi zombado do meu i3, mano Irmão Faixo aí, mano O i3 aqui Mano, meu melhor amigo Tá aí ajudando todos os vídeos, cara Na moral, mano É o i3 de nona Mas tá aí, ó Ó Só fortalecendo, mano É nóis Coitado, mano Vai ser zombado que nem eu Tá maluco, mano Muito feio, cara Eu sei que não são vídeos Que tem uma Sabe? Uma certa ediçãozinha boa Sei que não são vídeos Bem trabalhados Roteirizadamente Tá ligado? Mas, mano Eu meio que, sei lá Eu me dedico todo dia A gravar dois vídeos por dia, sabe? O que eu gosto É que a galera Participa, sabe? Tem um pessoal Que realmente quer jogar comigo E eu tô ali Tipo, quase todo dia Literalmente é todo dia mesmo Tô todo dia Chamando pro pessoal Tipo, sei lá Mano Se sentir feliz jogando, sabe? Isso me deixa, galera Muito, mas muito feliz, cara Porque Pô, eu tenho um compromisso, mano Que é gravar vídeo todo dia, cara Isso virou um compromisso Virou um trabalho pra mim E é algo que eu gosto muito, galera Então vocês não têm noção, mano Do quão feliz eu sou, mano Nossa, eu vou repetir a palavra feliz Toda hora, galera Então, basicamente é isso, mano Eu não sou... Eu não sei o que dizer, galera Eu realmente não tô preparado pra isso É um vídeo sem roteiro, mano Vambora Galera, eu quero agradecer Especialmente Pra todo mundo aí Que se inscreveu Todo mundo que dá uma palavrinha No meu Discord, sabe? Pra todo mundo que conversa Lá no meu Discord Que tem uma comunidade, mano É muito lindo Se tiver aquilo Agradecimentos especiais também Pros staffs do meu servidor, né? Pô Tanto ex-staffs Como os atuais, tá ligado? De verdade É uma galera que, mano Sei lá Tava ali desde o início comigo, sabe? Sempre fortaleceu Sempre me apoiou Mano, muito obrigado Tipo, o exemplo aqui O Toddinho Muito obrigado A Hannah também, mano Eles foram muito especiais pra mim, sabe? Atualmente, hoje É o Nightzitos Nightzitos brabo demais Tá lá sempre Mano Sempre tô vendo ele lá Trabalhando no servidor O cara é brabo, mano Eu sei que eu não sou muito De responder lá De interagir lá Mas, de verdade, mano Muito obrigado Nightzitos Pixelar Nome de todo mundo aí Acho que eu vou deixar na tela, galera De coração mesmo Muito obrigado Eu também, galera Sou muito grato Por o Eric Car, mano Tipo Eu acompanho ele desde 2020, né? Acho que é por aí, mano 2020 ou 2019 Eu tava lá, né? Um cara literalmente Todo desocupado da vida Indo participar de salinha de youtuber No Among Us, mano Mas, cara Eu acho que foi, tipo A melhor coisa que eu fiz Na minha vida, galera Porque eu conheci muita galera especial lá Muita galera nova Muita galera Gente boa Ao mesmo tempo Conheci também Gente ruins Mas Faz partes, né? E, mano Era algo Tipo, sei lá Muito especial pra mim, mano Porque eu participava dos vídeos dele Aí eu assistia Vi o pessoal comentando lá Sobre mim Eu achava, sei lá Achava mágico Achava especial, mano Porque, tipo Sabe? Era muito bom de você assistir também, né? É óbvio Eu tava no vídeo, né? E aí, conforme o tempo foi passando Eu fui conhecendo mais o Eric, né? E, pô, mano Ele foi, tipo, sei lá A chave pra mim começar a gravar os vídeos, cara Porque Sei lá Eu não tinha uma determinação assim, sabe? Eu comecei sim a gravar vídeos antes Mas não era, tipo Algo Tão sério assim, sabe? Mas aí depois ele apareceu Mano Fez a boa E realmente eu me dediquei muito, mano Eu me esforcei Tamo aí até hoje, né, galera? Ele foi muito bom pra mim, mano Tanto como amigo Tanto como tudo, tá ligado? Então, mano Quero agradecer de coração também Ao Eric Carr Cara Você foi muito especial pra mim, tá ligado? Um cara muito gente boa E é isso, mano É isso Eu não sei o que dizer Quero agradecer também aos outros criadores de conteúdos Que também estão aí na tela, né? Se eu colocar, né? Acho que eu vou colocar Eu falei, então eu vou colocar, né? Quero agradecer também a eles também, mano Comentário no vídeo, tá ligado? Essa aí, juro pra vocês que ajuda muito, mano Quando eu vejo assim um youtuber comentando Eu falo, nossa Olha o alcance que tá dando De até outros criadores estar comentando Cara Muito obrigado, mano Muito obrigado pros youtubers Que fizeram collab comigo Acho que foi o Godenot O LeeTV, mano Mano, foi muito especial pra mim, cara De verdade Do coração Eram pessoas assim, mano Que eu acompanhava assim Tipo Acompanhava secretamente, tá ligado? Então, mano Muito obrigado mesmo Cara, eu sou muito feliz, velho E é isso, galera Mano Esse vídeo, gente Vai ser todo enrolado Porque Eu não sei nem o que dizer É só Sem roteiro Olha lá Tô todo caguejando já, mano Mas é isso Galera Ó Não me esqueci não, galera Olha isso aqui, mano Que coisa linda, galera Nossa, mano Vai tá refletindo aqui, mano De certeza que a iluminação Vai tá como? Estouradíssima Mas Mano, olha que coisa linda, galera Olha isso, galera Ah, e eu gravei o unboxing também, mano Então fiquem com essa maravilha aí, ó Que técnicas avançadas de embalagem, mano Eu vou ter que recorrer a uma grande ajuda Você mesmo, você mesmo É, vem cá, vem Mano Não dá pra fazer isso Aí, velho Cortou, cortou Nem acredito, velho Caraca Não, você pode até ser pequeno Mas o tamanho da peça não importa Querido, não é, mano Assim, meio que já tá aberto Mas como é que... Mano Acabei descobrindo que é por bar Meu Deus Meu Deus Mano Vai tá até no monitor ali Cara, temos aqui Então, esse é o prêmio Essa é a placa Brincadeira Mano Olha que lindo isso aqui, cara Nossa, gente Que coisa linda, mano Olha o CEO do YouTuber Mano Olha isso, gente Mano, olha isso, galera Meu Deus, mano Então aí, mano É nóis Tamo junto Agora, rumo ao quê? Um milhão, mano Agora Tô muito grato Olha, mano Olha o esferinho Que coisa linda, cara Mano, maravilhoso, tá? Maravilhoso o presente Que vocês me deram, mano Sem vocês Isso não seria capaz E bom, galera Vou responder algumas Talvez perguntas Que possivelmente vão aparecer Acho que é só uma pergunta Que eu tenho em mente A primeira pergunta Eu falo na edição Colocar facecam Roteiro Mas eu De coração É um vídeo especial Mais uma vez Muito obrigado, gente Vocês mudaram a minha vida Sério Eu tô amando Se eu fazer o que eu tô gostando Então, mano Um abraço pra todos vocês De verdade Ih, mano Acho que é isso, né, mano É isso Cara Fiquem aí Bens, tá ligado? Espero que tenham gostado do vídeo E não zombem de mim Se zombar, mano Mano A única coisa Que você vai ver na sua tela Receba Tchau